Achei muito interessante a oportunidade de participar neste diálogo porque quando se trata de questões de política exterior é bem comum e bem simples achar que é uma coisa quase abstrata. Uma coisa que as pessoas que formam parte da sociedade civil, de vários setores do setor privado, as pessoas que realmente não participam no governo no dia a dia, podem ver como uma coisa onde elas não participam. Então é interessante estar em uma mesa e ouvir as diversas opiniões, ideias e propostas de todas as diferentes pessoas e setores e acho que em diferentes temas como o meio ambiente, como a política comercial, como a energia, é importante poder ouvir tudo. Minha participação neste diálogo aqui foi sobre, eu falei um pouco sobre a imagem do Brasil no exterior e o papel que o Itamaraty, a política exterior do país pode ter nas negociações globais para acordos em termos de desenvolvimento sustentável e contra as mudanças climáticas. Falei um pouco sobre as mudanças na política do governo internamente em termos de desenvolvimento de leis florestais, energéticas e como isso está de alguma forma mudando a imagem do país internacionalmente.